Olá, segundo ano! Então, meus amores, vamos lá começar mais um momento de muita aprendizagem. Então, se liga na nossa aula de hoje, na área de Matemática e Ciências da Natureza, e o nosso tema é simetria. E aí, você sabe o que é simetria? O que será simetria? Simetria. Já viu essa palavrinha aí em algum lugar? E olhando aqui essa imagem, será que fica mais fácil da gente entender o que é simetria? Não? Então, vamos lá. Então, a gente hoje vai começar fazendo uma arte bem legal, tá? Bem legal mesmo. A gente vai fazer uma pintura e a gente vai voltar para ver o que é simetria. Tá bom, então? Vamos lá para a nossa arte? Então, segundo ano, vamos à nossa arte para vocês entenderem aqui um pouquinho mais sobre o que é simetria. Então, olha só. Peguei aqui uma folha de ofício, ó, e dobrei ao meio como se fosse um livrinho, tá? A gente vai precisar aqui do ofício, tinta guache, pincel, todo aquele material de pintura que a gente já usa, né? É papel para limpar aqui, o pincel, água, tá? Então, aqui eu fiz um desenho só de um lado. Onde tem a marcação do papel? Vocês estão vendo que tem a marcação do papel? Então, desse lado eu não desenhei nada. Desse lado eu fiz um desenho, tá? E aí a gente vai fazer o que agora, Pró? A gente vai pintar esse desenho com a tinta guache, tá? Então, bora lá? A gente vai pintar aqui, passando bastante tinta só desse lado mesmo, só onde tem aí. Olha lá. Então, colocamos aqui as cores de tinta, né? Que nós queríamos. Dá mais uma espalhadinha aqui. Pronto. O que a gente vai fazer agora, Pró? Lembra que a gente fez aquela marcação, que a gente dobrou igual um livrinho? Então, vamos lá dobrar. Ó, a gente dobra lá naquela mesma marcação. Então, vamos ver como vai ficar. Dobrei. Dobrei lá na mesma marcação, ó. Pronto. Depois que eu dobrei, vamos abrir? E aí, segundo ano, o que foi que formou aqui quando a gente abriu? Olha lá. Uma borboleta. Então, se a gente for analisar aqui essa borboleta, segundo ano, será que ela, olha lá, ela tem o mesmo tamanho aqui nas asas? E aí? Será que ela tem? Então, vamos lá agora, né? Para a nossa discussão sobre essa arte que a gente fez aqui agora. Vamos lá? E aí, segundo ano, me digam aí, quando a gente fez lá aquela arte, qual foi o desenho, né? Qual foi a figura que ficou formada ali? Fala aí, Pró. Que figura ficou formada ali? Lembram que a Pró mostrou? Foi a borboleta, né? Tá. Como ficou o desenho ali de cada lado do papel? Ficou igual, segundo ano, o desenho ficou igual de cada lado. A gente pintou um lado só e depois a gente fechou, né? Quando a gente fechou ali, que abriu, que formou a borboleta, aquele lado que não estava desenhado, apareceu ali, né? O desenho. Estava igual ao outro lado? Estava igual. A gente via ali as asas, né? De uma borboleta. Então, ficou igual, tá? Bom, você saberia me dizer como devo chamar a dobra do papel, aquela dobra que a gente fez, que o papel ficou parecendo um livrinho. Você saberia me dizer como é o nome daquela dobra? E aí? Então, diante disso, né? O nosso tema de hoje, que é simetria. Então, vamos lá ver aqui algumas coisas. Então, olha lá. A gente tem aqui a imagem da borboleta, tá? Então, observe a linha tracejada. O que podemos notar de ambos os lados? Então, a gente tem aqui, ó, uma linha, tá? Uma borboleta e uma linha tracejada passando aí bem no meio da borboleta. Se a gente olhar para os dois lados da mesma borboleta, o que é que a gente consegue ver? E aí? Os dois lados, né? Olha lá. A linha que passa pelo centro da figura, né? É a mesma linha que divide a borboleta ao meio. Então, esse é o nosso eixo simétrico. Então, a gente vê que dos dois lados, né? Da borboleta, nós temos lados aí iguaizinhos, ó. Esse lado é igual a esse. E essa linha que passa aqui no meio, nós chamamos, ó, de eixo simétrico. E nós dizemos que, nesse caso, a borboleta, né? Assim como a borboleta que a gente fez lá na nossa arte com a tinta, é um desenho simétrico, é uma figura simétrica, tá? Por que pró que é uma figura simétrica? Porque quando a gente divide ali ao meio, e se a gente colocar uma parte em cima da outra, a gente percebe que são duas partes iguais, tá? E essa linha que passou ali ao meio, para dividir, nós chamamos de eixo simétrico. Essa linha que está aqui, essa linha tracejada que está aqui, que é o eixo simétrico, né? No caso lá da nossa pintura, ela também, né? A gente também tinha um eixo simétrico. Só que a gente não tracejou uma linha. O que a gente fez ali, né? Foi dividir o papel ao meio. Aquela divisão ali do papel, nós chamamos de eixo simétrico. Tá bom? Olha lá. E a pró trouxe aqui, né? Algumas figuras, para a gente ainda continuar falando mais um pouco sobre o eixo simétrico, tá? Existem algumas figuras que têm o eixo simétrico, um eixo, algumas que têm mais de um eixo, e outras que não têm eixo nenhum, tá? Então, as figuras que têm eixo simétrico, nós chamamos de figuras simétricas, tá? São figuras que têm simetria. O eixo vai passar e vai dividir essa figura em duas partes iguais, tá? Então, por exemplo, aqui, olha lá. O quadrado é uma figura que tem, ó, mais de um eixo simétrico. Na verdade, ela tem quatro eixos, né? Um aqui na vertical, uma na horizontal e duas na diagonal, tá? A mesma coisa é o círculo. Olha lá. Ele também tem aí quatro eixos simétricos. Já o triângulo, ó, ele tem apenas um eixo simétrico, porque ela está dividindo aqui o triângulo exatamente em, ó, duas partes iguais, certo? Olha lá. Temos figuras aí com eixos diferentes ou com vários eixos, tá bom? E então, segundo ano, vamos ver aqui agora, ó, nessa imagem, quais são as figuras simétricas. Então, a gente vai analisar e depois a gente vai circular só as que têm simetria. Ou seja, depois que eu passei ali o meu eixo simétrico, elas estão iguais ali dos dois lados, tá? Vamos ver aqui. Então, ó, a raposa, o cadeado, a letra E. E uma observação, que aqui na letra E, segundo ano, ó, ela, esse eixo simétrico, ele é horizontal, ele não é vertical. E lembra que lá no outro slide eu já tinha mostrado pra vocês, né, que o eixo simétrico, ele pode aparecer tanto na horizontal, quanto na vertical, quanto na diagonal. Lembra lá do quadrado? E aqui na letra E, ele apareceu aí, né, na horizontal. Então, a balança ali de dois pratos, o despertador, a balança, né, a letra M, a âncora, a letra T. E ali a imagem do faraó, tá? Vamos ver agora quais figuras nós dividimos, tá? Que depois ficou igualzinha aí do outro lado. Quais foram elas? A raposa, ficaram iguais? Ó, ficaram iguais. E o cadeado? Também. E a letra E? Os dois lados, né, iguais. E essa balança de dois pratos, será que tá igual ao segundo ano? A balança de dois pratos, ó, não está igual, porque um prato está mais para baixo. Se essa balança tivesse equilibrada, os dois pratos ali na mesma altura, ela seria simétrica. Mas como não está, ó, os dois pratos não estão iguais dos dois lados, então ela não é simétrica, tá? Assim como o nosso despertador, porque observe que ele tá pintadinho de vermelho aqui, certo? Mas a balança, ela já está simétrica, ó. Eu dividi e ficaram os dois lados iguais. A letra M também, ó, a âncora, a letra T e o faraó, tá? Então essas são as imagens simétricas que nós encontramos, tá bom? Bom, e você sabe o que é a simetria? Então nós já vimos, segundo ano, que simetria, né, nós dizemos que uma imagem, ela é simétrica, quando nós conseguimos passar ali o eixo simétrico, né, nós passamos o eixo simétrico e elas ficam iguais, né, dos dois lados, tá? A imagem é igual, inclusive se a gente fizer a sobreposição, como nós fizemos lá na nossa pintura, né, a gente fez a sobreposição, ou seja, colocou uma parte em cima da outra e fica igualzinha, tá? Então vamos ver quando é que a figura não é simétrica, então olha lá. A assimetria acontece quando a figura não tem os dois lados iguais, tá? Então vamos sublinhar os números e ver quais são assimétricos, então a gente vai fazer, né, esse trabalho também de passar ali o eixo simétrico e a gente vai ver qual foi a figura que não ficou com os dois lados iguais, ou as figuras, no caso aqui são os números, tá bom? Então olha lá, o zero, o um, dois, três, o quatro, cinco, seis, sete, oito e o nove. Pronto, a gente já conseguiu passar ali o eixo simétrico em todas as figuras. Quais delas tem aí os dois lados iguais? Nós vamos sublinhar, tá? O zero tem os dois lados iguais, ó? O zero tem, tá? Então, e o um? O um não tem, então vamos sublinhar aí os que não são assimétricos, então o um tem, tá bom? E o dois também é assimétrico, então vamos sublinhando aí as assimétricas. O três é simétrico, ó, dois lados iguais. Já o quatro não é, ó, o cinco. Então tudo que for assimétrico vamos sublinhando. Seis, o sete e o nove. O oito também é simétrico. Eu tinha dito que nós íamos sublinhar aí os simétricos, né? Na realidade, sublinhamos os assimétricos, tá bom? Então, conseguiram compreender? Tudo que for simétrico, né? Tudo que a gente chama de simétrico é o que tem os dois lados iguais, tá? Quando a gente passa aí o eixo. Inclusive, esse zero, ele tem também dois eixos, né? Eu poderia traçar aqui o eixo na horizontal, tá bom? Então, nós não sublinhamos porque ele é simétrico. Observem, passamos o eixo e ele tem dois lados iguais, assim como o oito, tá bom? E será que nós encontramos, né, também a simetria, né? Simetria e assimetria no nosso rosto? Então, aqui nós temos alguns rostos, né? O rosto humano, tá? E a gente tem aí, né, alguns órgãos aí no nosso rosto, tá? Os olhos. Qual é a função dos olhos, né? É ajudar a gente a formar as imagens, né? A gente enxergar. Ele faz parte de um dos nossos cinco sentidos, que é a visão, tá bom? A boca. Nós também temos a boca ali, né? A boca também faz parte, né? Na realidade, a língua, que faz parte ali dos nossos sentidos, né? Que ajuda ali a sentir os sabores, tá bom? O nariz, que também faz parte dos sentidos. E o nariz, né, faz parte do sentido do olfato, né? Ajudar ali a sentir os cheiros, tá bom? E a orelha, que também faz parte do nosso sentido da audição, que nos ajuda ali a ouvir, né? Os sons, tá bom? E será que os rostos são simétricos ou assimétricos? E aí? Será que esses rostos... Olha lá. Então, o rosto do primeiro menino aqui, ele é simétrico ou ele é assimétrico? É um rosto, ó, simétrico. Ele é igual dos dois lados, né? E do menino aqui, ó, já tá assimétrico por causa, ó, do cabelo. Então, o cabelo, o nosso cabelo também ajuda aí na questão de dar... Deixar o nosso rosto mais simétrico ou mais assimétrico. A forma como nós arrumamos o nosso cabelo, tá bom? E a menina aqui, ó, também é assimétrico, né? Por conta do cabelo aqui da franja, que não está igual, tá? Já essa menina aqui, ó, já tá simétrico. Até a franja dela, ó, tá igual dos dois lados, tá bom? Bom, este aqui é um rosto simétrico ou assimétrico? O que é que vocês acham? O rosto dessa moça aqui, dessa modelo, será que ele é simétrico ou assimétrico? Ele já vem até marcado, ó, com o eixo de simetria. E a gente percebe que ele tem os dois lados iguaizinhos, tá? Completamente iguais. Então, este é um rosto simétrico. E esse aqui, será que ele é simétrico ou será que ele é assimétrico? Esse aqui já é um exemplo, ó, segundo ano de um rosto assimétrico. E aqui, ó, ele até mostra, né? Ele está assimétrico, observe que a boca, né? Está diferente dos dois lados, tá? E observe que esse rosto ainda é mais assimétrico do que esse, né? Esse aqui é mais assimétrico do que esse. Então, nos dois casos aqui, o rosto é assimétrico, tá? A gente tem uma diferença ali na boca e também no nariz. Olha lá o nariz, tá? E nós também encontramos assimetria, né? Na natureza. Então, olha lá na própria borboleta, que nós já vimos aqui várias vezes. No rostinho ali na coruja, olha lá no pavão, ó, na onça. Então, quando a gente traça ali o nosso eixo, né, de simetria, a gente consegue ver que esses animais, eles têm ali, né, a simetria em seu corpo ou em seu rosto, certo? Olha lá, então vamos recordar, né? Mais um exemplo aqui de simetria, ó, na natureza. Observem. Outro exemplo de simetria na natureza. Olha lá, a estrela do mar. Se a gente traçar ali o eixo, observe simetria, né? Os dois lados iguais. Nós também temos a simetria aí na arquitetura, tá? Observem esse prédio. Se a gente traçar aí o eixo, né, observe que ele está igual aí dos dois lados, tá bom? Olha lá. E aqui é o Taj Mahal, né? Que é uma construção bem famosa. Então, vamos traçar aqui o eixo para ver se é simétrico ou assimétrico, o Taj Mahal. Olha lá, simetria perfeita dessa construção, né? Então, mais uma imagem aí simétrica na arquitetura. E na decoração também, na própria decoração da nossa casa, nós também, né, temos aí a simetria. Observem, quando nós traçamos aí, a gente tem aí a decoração com simetria. Então, vamos agora brincar, segundo ano, um pouco. A prova vai compartilhar aqui com vocês a imagem do jogo. E a gente vai brincar para a gente aprender mais um pouquinho aí sobre simetria, tá bom? Bora lá, segundo ano, ó. Então, a prova vai colocar aqui o jogo, tá? Olha lá. A bola é um objeto simétrico. A bola tem eixo de simetria, ó. Ela é igual dos dois lados, se a gente marcar ali o eixo. E o tênis? Ele não é simétrico, tá? E o cubo? Será que o cubo é simétrico, segundo ano, esse cubo mágico? O cubo, ó, é simétrico. Se eu marcar aqui o eixo, ele fica igual dos dois lados, tá? E essa garrafa? A garrafa, ó, é simétrica. Se eu marcar aqui, ela fica igual. Ah, e a borboleta, que a gente já viu várias vezes hoje na nossa aula, lá na arte, nós já sabemos que a borboleta é simétrica, né? O que é que aparece agora? O carro. Se eu marcar aqui, ó, o eixo de simetria. Será que ele é simétrico? Ele é simétrico, tá? E esse guarda-chuva? Nem marcando, né? Na horizontal, nem na vertical. Ó, não tem condições. O guarda-chuva, ele não é simétrico, ó. E a pirâmide? A pirâmide lá do Egito. Será que é simétrico, gente? A pirâmide é simétrica, ó. Se a gente marcar aqui o eixo, ele vai ficar igual dos dois lados. E o cachorro? Se eu marcar aqui o eixo, ó, será que ele fica igual, gente? Se eu marcar aqui, ele vai ficar um lado com a cabeça e o outro sim. Se eu marcar aqui também. Então, ele não é simétrico, tá? E o celular também, né? Não é simétrico. Porque, ó, se a gente cortar, ele não vai ficar igual, ó. Observe que desse lado tem as câmeras. Se a gente traçar aqui, a gente não tem as câmeras do outro lado. Se a gente também traçar, ó, na horizontal, ele vai ficar, né? Sem a parte da câmera. Então, ele não é simétrico. Então, segundo ano, encerramos, né? Nossa aula de hoje. E as recomendações que eu gosto de deixar aqui no final. Se ficou alguma dúvida, volta lá no nosso canal, tá? No YouTube. É o canal da Secretaria de Educação. E assiste a aula novamente pra tirar essa dúvida ou tirar essa dúvida com o seu professor na escola, tá bom? Beijo, segundo ano, até a próxima aula. Tchau, tchau.